Solar TV direto aqui do Fórum GD, edição São Paulo, primeira edição do ano. E não poderia faltar aqui a Huawei falando um pouquinho sobre o que a Huawei espera e está trazendo aqui na palestra dela para o mercado. Fala para a gente, Nelson, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que você está? Certo. Então fala um pouquinho o tema da sua palestra, o que vocês estão trazendo aqui no seu painel. Tá bom, agora no primeiro dia, na verdade no segundo, porque ontem à noite a gente teve abertura, mas no primeiro dia de palestras eu vou falar sobre inversor com armazenamento de energia. Quais os benefícios, não vou falar só de produto, mas sim quais os benefícios que o uso de sistema de armazenamento através das baterias com a solar na geração distribuída pode trazer para todo o sistema elétrico. Tá. Que é o que a gente entende que vai ser o próximo grande passo da evolução do setor elétrico. Ok, então você vai trazer um panorama geral dos benefícios de incluir baterias, armazenamento no setor elétrico. Perfeito. Bacana. E como que você enxerga aqui hoje? Como que você está achando do fórum, desse bate-papo de encontrar pessoas? O que você está achando? Bom, como esperado, o fórum em São Paulo, muita gente, muita gente do setor, muita gente procurando conhecer os produtos, né, então procurando a gente para conhecer mais sobre a Huawei. Eu acho que está dentro do esperado, né? Muito cheio, muito interessante, está sendo muito interessante já. Bacana. Quando a gente fala de segurança no mercado fotovoltaico, o consumidor que está vendo esse vídeo agora, ou o integrador que está entrando no mercado, o nome da Huawei vem logo no começo, assim, em primeiro lugar. Você diria esse fato por conta do produto ser um produto diferenciado, se preocupar com a segurança? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que está muito a ver com o nosso posicionamento aqui no mercado brasileiro. O mercado ultimamente migrou aí nos últimos tempos por uma guerra de preço, onde só se olha preço e não é bem assim, né? Muitas outras coisas que a gente faz no nosso cotidiano, a gente não busca só preço, a gente está preocupado com segurança. Exatamente. Então, por que a solar tem que ser diferente, né? É. Então, aí o que está acontecendo, a gente está vendo aí um monte de incêndios novos acontecendo. Eu fui pesquisar aqui para atualizar a palestra, que é tema de amanhã. Eu vou fazer uma palestra sobre, falar sobre segurança, arco elétrico. A gente tem vídeos já feitos aqui no Brasil. Quer dizer, antes as referências eram fora, né? As referências são aqui, eu atualizei o número, já encontrei quatro novos casos na mídia. Esse ano, ele está em março, dois meses, dois meses, dois meses e pouco. Então, em dois meses e pouco, já tem mais quatro novos casos aqui no Brasil. A gente já não precisa, no começo, quando eu fazia a palestra sobre incêndio, buscava referência lá de fora, porque são mercados que trabalham com o solar há muito mais tempo. Sim, sim. Agora, infelizmente, a gente já consegue achar a notícia aqui, então não precisa mais ir para fora, né? Exatamente. Lembrando que, assim, o mercado fala, mas eu tenho uma boa equipe de instalação, eu tenho... Isso é fundamental também. Isso, ok. Isso é fundamental. Mas, também, a gente sabe que, por exemplo, um roedor pode colocar um sistema fotovoltaico em risco, não só o sistema, mas uma edificação, correto? Exato, exato. São problemas, não só a instalação, a instalação pode causar, sim, uma má instalação, causar um arco elétrico, mas existem outros, como você falou, um roedor, ou envelhecimento, ou uma falha do sistema de isolação, que nem sempre estão relacionados à instalação, mas sim à operação. E a gente fala tanto em produtos com longa garantia, mas, então, quer dizer, a gente já subentende que esse sistema vai operar por muito tempo. E a qualquer momento desse muito tempo pode acontecer um incidente. Não quer dizer que já está operando um, dois anos, que não vai dar mais problema. Esse é um ponto que a gente aborda muito quando a gente fala em segurança. E a Huawei está no Brasil para ficar, né? Tem uma estrutura de anos para quem... 24 anos. 24 anos a marca no Brasil e agora trazendo inversores de altíssimo capacidade, nível, para trabalhar forte no mercado. A Huawei em inversor fotovoltaico já atua há 11 anos lá fora. Aqui no Brasil, iniciou em 2016. Mas agora com uma... Esse ano, né? 2022, uma estratégia diferente de entrar no mercado de distribuição com a marca Huawei também. Então, a gente está tendo aí anúncios de novos distribuidores no mercado, trabalhando com o Huawei agora. Com certeza. Pessoal, fiquem atentos aí à programação da Solar TV. Se você quer saber mais sobre o mercado de energia, mais sobre sistemas fotovoltaicos, para você, consumidor final, ou para você que está entrando no mercado como integrador, EPC, fique atento aí à nossa programação, ok? Nelson, mais uma vez, obrigado. Abraço, pessoal. Valeu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti